Fala galera, como é que é isso? Galera, to com o video de Clash Royale, galera, faz tempo que eu não trazia. Galera, deixa o teu like, porque eu to percebendo que no like... Deixa o seu like e comenta pros amigos aí no meu canal. Eita, carregando aqui o negócio. Mas se eu for entrar no meu canal, eu tinha 16 inscritos, né? Se o conteúdo ta ruim, você tem que falar, senão você apenas sai, meu. Aqui, meu Clash Royale. Galera, to com o... E eu vou batalhar pra você. Meu deck. Super hiper deck. É um deck que eu uso e eu acho que é bom. Galera, talvez hoje saia um video de futebol. Melhor. Carta com Barlite. Taquei as minhas mosquiteiras atrás da toy. Meu deus do céu! Perda, bom, as minhas mosquiteiras já defendi as duas cartas do cara. E agora eu vou tentar atacar. Ariete de Batalha. Vou clonar, acho que vou clonar o Ariete de Batalha. Vai a Ariete de Batalha. Galera, uma grande probabilidade de pegar essa torre, hein? Galera, peguei. Peguei uma torre, agora tu tem que cantar até o final. É, mas os mosquiteiros já estão ali. Já estão batendo um pouco na torre. Vamos lá. Galera, vou tocar Barba Delita aqui atrás da torre. Galera, o cara foi ousado. Galera, o cara foi ousado, hein? Pecão. O cara foi ousado, hein? Não tirou nem o dano do Pecão, cara. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, galera. Galera, eu sei que isso vai ficar muito ousado, mas... Vou perder a torre, cara. Vou perder os torres, mano. Não, tio. Meu Deus. Galera. Ai, meu pai de Deus. Meu Deus. Eu vou ter que fazer um deck. Galera, o cara tá com o Tracão Infernal batendo na minha torre. Meu Deus, galera. Acho que é assim que vai. Galera do céu, eu vou tacar todas as cartas. Cara, eu tô com até mesmo o Pecão. Meu pai. Vou tacar comigo. O cara tá com o Esqueletinho. Eu não tenho nenhum zap. Minha Becania pecai morreu. Puta que merda. Só tenho vários ali batendo na Pecão no dedo. Plonei. Nunca do jogo mais, filhão. Meu Deus. Galera, eu vou perder essa porra. A mesma que eu subava o dedo do cara fraco, uma porra. O cara tem Becão também. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, filhão. Puta merda. Porra, antes que eu... Antes que eu não tava gravando, eu tava ganhando. Agora eu comecei. Tudo bem. Vou batalhar mais uma. Eu quero ganhar... Vai ficar feio, hein, galera. Puta merda. Vamos lá. Vou batalhar mais uma. Não vou desistir. Vou até chegar aos 25 conféries hoje, hein. Vamos lá. Pegar o quê, hein? Galera, batalhar com o BR de sempre é muito louco. Bruxinha. Até agora o cara... O cara jogou pro bairro do Goblin. Isso eu não vou defender. O cara não vai defender. Bah, o cara foi inteligente pra caralho. Iiii... Iiii... Peguei a primeira torre do cara. Galera... Galera, eu já dei dano. Já dei dano. Já dei dano. Já dei dano no meio dele, hein. Galera, eu começo bem. Só que depois... Não mato... Iiii... Iiii, galera. Uh, galera. Quase. Minha barba é boa. Estou defendendo a barba dele dele. Deram muito dano na minha torre. Mas eu peguei um pouco de dano na dano deles também. O cara tá com... Minha... O cara tá... O cara tá... O cara tá... Tá com isso. Tem que atacar a barba dele. Errou. Pega o clone. Peguei a torre do cara. Não peguei... NÃO! Desgraça. Galera, eu não peguei a torre do cara. Meu Deus. Ah, eu vou tentar que a Pecão vai defender, hein, galera. Vai tentar que a Pecão vai defender. Pecão vai dar dano. Galera, faltou muito anos. Assim o cara vai cair de mim fácil, né, mano. Meu Deus! Vou fazer o quê? Eu vou tentar atacar o foguetão aqui pra pegar as torres. O cara vai pegar a minhosa. Eu já peguei duas, então. Vou pegar o foguetão. Vou botar a Fabrício pra dar uma decisão. Galera, o cara tá sendo muito ousado pra aqui, né. Tem que atacar. O cara tá com a flecha em cima da... Galera, eu vou tocar isso assim, né? Fúria... O cara é muito animal, meu. Galera, se não pegar agora vai ser... Agora é hora. Galera, ganhei. Sufoco, muito foco. Ganhei, né? Só acho que tem pra dizer. Vou finalizando o vídeo por aí. Quem gostou, deixa o like. Galera, comenta embaixo, sério. Ninguém comenta embaixo. Tem um momento pra xingar. E falamos não. Os temas novos pro canal. E falou. Tchau. 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 Tchau.